Hoje nós vamos simular um dos maiores rumores dos últimos dias. O Terny Blazers, que é um perfil do Twitter que cobre o Portland Trail Blazers, postou um rumor que veio dos Estados Unidos de que o Damian Nillard poderia ser trocado pelo Jalen Brown. Mano, o Terny Blazers torce pro Portland Trail Blazers ir para o Vasco. Ele tá muito ferrado. Então, eu como torcedor do Boston Celtics, eu comentei algumas coisas lá de que se o Jalen Brown quisesse sair, porque ele está no último ano de contrato, então ele pode sair de graça sem o Celtics ganhar nada em troca. Seria até uma boa troca pelo Damian Nillard. Obviamente, o Nillard tem 32 anos e tudo que envolve. E aí a galera ficou conversando se seria bom pro Portland, se seria bom pro Celtics, enfim, se seria bom ou não. O que aconteceria se a gente colocasse o Nillard pra jogar junto com o Jason Taylor? Muita gente ficou chateada até com esse rumor, mas galera, é só um rumor e todo final de temporada acontece a mesma coisa. Mas aqui no 2K, a gente tem a possibilidade de testar pra ver nesse mundo hipotético o que aconteceria se o Nillard jogasse com o Jason Taylor. Será que eles vão conseguir ser campeões? Será que o Jason Taylor vai conseguir MVP? O Nillard vai conseguir MVP? Quantos títulos eles conseguem? Vamos ver hoje. Vambora. Então, vamos lá, rapaziada. Acabamos aqui na Off-Season, que é aquele período depois dos playoffs que as coisas já aconteceram, já tivemos o campeão. A gente vai saber como é que o time vai se reconstruir. Lembrando, né, eu vou fazer exatamente a troca que estava lá no Twitch do Terny Blazers, do Celtum Brasil, da galera que comentou lá, dessa troca. Beleza, rapaziada? Então, vamos ver como é que vai o draft. Por quê? Porque o draft vai acontecer aqui exatamente como foi na loteria, né? Com a primeira escolha pro San Antonio, a segunda escolha para o Charlotte Hornets e a terceira escolha para o Portland Trailblazers. E é por isso que começou toda essa discussão. Se o Trailblazers vai trocar ou não se escolha, se o Trailblazers vai trocar ou não o Nillard e a gente vai saber quem é que eles vão trafitar aqui na nossa simulação. Vambora. Então, tá lá, rapaziada. O Victor Umbaynenyama foi exatamente aí para o San Antonio, pois como está especulado. E o Charlotte Hornets, olha só, fez uma gracinha na segunda escolha e não pegaram o Scott Henderson, né? Que está cotado para a segunda escolha. Pegaram o Brendan Miller por encaixe com o Lamelo Bom. Então, Brendan Miller, cara, olha só, no Charlotte Hornets junto com o Lamelinho. E na terceira escolha, como exatamente está especulado e é por isso que a gente está falando da saída ou não do Damon Lillard, Scott Henderson foi para o Portland Trailblazers. Isso não significa que o Scott Henderson é um jogador melhor do que o Damon Lillard, óbvio que não, né? Até porque ele está chegando agora na NBA e a gente nem sabe se ele vai ser um bom jogador ou não. Mas o Lillard já está com esse rumor de sair há algum tempo, ele já tem falado algumas coisas aí meio engraçadinhas no Twitter e tal. A gente não sabe se ele vai sair ou se vai ficar, a gente não sabe se o Trailblazers vai trocar o Lillard por coisas boas na off-season, né? Então tá aí, rapaziada. Na nossa situação hipotética aqui, Jaylen Brown pelo Damon Lillard e esse foi o pacote. Jaylen Brown, Al Hofford, Peyton Pritchard, escolha de primeiro round de 2024 desprotegida do Celtics e escolha de segundo round de 2024 desprotegida, vinda do São Antônio. E aí, vindo do Portland Trailblazers para o Celtics, o Damon Lillard, é claro, e o Nassim Lillard para equilibrar ali o pacote. Então assim ficou essa troca na nossa situação hipotética. É claro, já falei, eu não estou aqui para dizer se é uma boa troca para o Trueblazers, se é uma boa troca para o Celtics, eu estou aqui apenas para a gente simular essa situação aqui do Lillard jogando com o Jason Taylor. Como torcedor, eu estou bastante curioso para ver o que vai acontecer. Então vamos dar fim nessa troca. Então para a posição 3, que é a posição do Jason Taylor, nós vamos atrás do TJ Warren. Nós vamos oferecer aqui 3 milhões e meio por 2 anos para ele. O interesse dele está caindo, mas eu espero que ele acende, porque ele vai ver que ele vai jogar num time que vai brigar pelo título, sim. Então a gente vai mandar a oferta pelo TJ Warren. E por enquanto, essa é a última oferta que eu vou mandar pelo Dwight Powell, um jogador aí que tem um post-difference muito bom, é um jogador também que arremessa, então pode jogar no estilo do jogo que o Celtic gosta de jogar, como o Tio Alhoffers, que agora é do Portland Trailblazers aqui na nossa realidade. Então nós vamos enviar ele para ele, o mínimo aí de contrato para ele vir se juntar ao nosso esquadrão. Então tá lá, rapaziada. TJ Warren, Jay Crowder e Dwight Powell acertaram aqui com o gigante do Jardim, com o Boston Celtics. A gente vai ver como é que vai ficar a distribuição do time. E pela profundidade, eu vou trazer também o Derrick Rose aqui. Quem sabe o Derrick Rose pode ser campeão com a gente. Vou trazer ele pelo mínimo também. Gosto muito do Derrick Rose, tem uma história excelente aí na NBA, né? Dispensa comentários. Eu sei que tem muita gente que é fã, que está assistindo, então vou dar uma chance para o Derrick Rose vir completar o nosso elenco aqui. No mínimo, né? Mas ele vai chegar. Eu espero que ele venha, que ele aceite. Então olha como ficou a nossa rotação, rapaziada, com o Damon Lillard, que pegou a camisa 4 ali, que já foi de Isaiah Thomas, hein? Damon Lillard, que é o titular. Malcolm Brogdon na posição 2. Jason Taylor, claro, na posição 3, 97 de Uber o Jason Taylor, hein, cara? Grant Williams aqui, nosso titular por enquanto, na posição 4. E o Robert Williams, o nosso pivô titular. Derrick White vai ser o nosso sexto homem. Marcus Smart, nosso sétimo homem. TJ Warren aí na rotação. Nassi Littor também. Galinari por último, ele, Derrick Rosas. Derrick Rose, ele, Derrick Rose, está na nossa rotação também, com os outros jogadores aí fora da rotação no momento. Javante Green, o Dwight Powell, o Sinhauser e o Cornet. De repente, eu vou ter que colocar um pivô na rotação no momento, né? Que a gente está com dois armadores de reserva na rotação, mas está sem nenhum pivô. E o Robert Williams, a gente sabe que a England joga por muito tempo assim. Então, eu vou ter que mexer um pouco nessa rotação aqui. Chegamos no final da temporada regulada. A primeira temporada do Damon Lillard com o Boston Celtics. Terminamos, então, com 58 vitórias e 23 derrotas. Vamos mostrar para vocês agora como é que ficou a tabela. A tabela ficou dessa forma aí. Terminamos na segunda colocação da Conferência Leste. Olha, o Atlanta, cara. O Atlanta trocou. Deixa eu ver como é que está esse time do Atlanta aqui. Murray, não tem ninguém novo. É o mesmo time, o Sadie Bay. O mesmo time do Atlanta e líder. Cara, o Atlanta aqui no Tio K, ele é muito forte, né? É bizarro isso. Bom, terminamos, então, na segunda colocação da Conferência Leste com 58 vitórias e 23 derrotas. Então, vamos para os playoffs. Deixa eu ver do outro lado como é que ficou a situação da Conferência Oeste. Olha o Oklahoma, hein? Shai Gidey, Dort, Jalen Williams. Olha o Oklahoma, hein? Como é que vai o Oklahoma? Deixa eu ver. O Portland, o Trailblazers, terminou com 36 vitórias e 45 derrotas, né? Então, não se classificou para os playoffs. A gente vai ver como é que ficou o Jalen Brown lá daqui a pouco também. As médias da temporada, agora sim, dá para a gente ter um apanhado geral. Jalen Brown, 23 pontos para o Damon Lillard. Quase 24, né? 23,9. 29 pontos para o Jason Taylor com 10 rebotes de média, 5 assistências, 52% de fio de gol. O Malcolm Brown terminou com 17,7 pontos. Muito bem, ele que é titulado no nosso time. 10,9 para o Derek White. O resto do time acompanhando aqui o Galinari. Vamos dar uma olhada no time do Portland. Olha o Trailblazers como é que foi. Jalen Brown terminou com 24 pontos de média, 6 rebotes, 3 assistências com 52% de fio de gol. O Jalen Brown com o Wafferner Simons, terminando com 18 pontos. O Scott Henderson, que está brigando pelo novato do ano, né? Vamos ver se ele vai ser o novato do ano. 16 pontos, 4 rebotes, 7 assistências para ele. 12 para o Nurkic e o Shaden Sharp com 10 pontos, 3 rebotes aí. O time do Portland, o Bens, tentando se arrumar depois da troca do Lillard. O Pritchard terminou com 5 pontos, o Ruffles com 6, 5 rebotes aqui também. Vamos avançar. Final da temporada regular e, claro, cara, o Luka Dont, ele é inacreditável. Sempre ganhando os MVPs aqui das simulações. 35 pontos, 11 rebotes, 11 assistências. Cara, no TK, ele é inacreditável. Olha aí, então, quem avançou nos playoffs, né? No Oeste, o Luka vai enfrentar o Phoenix. O Houston vai enfrentar o Denver no play-in. E do outro lado, no Leste, o Miami enfrentando o York Knicks. Orlando enfrentando o Washington. Washington, o Washington Wizards. Vamos simular, então, o play-in. Simulado o play-in, o Miami passou em oitavo, né? E em sétimo, passou o New York Knicks, que vai nos enfrentar. Do outro lado, o Phoenix vai enfrentar o OKC. O OKC foi o líder do Oeste, cara. O time do OKC, olha o OKC. E o Dallas também, do Luka, passou para enfrentar o Clippers. Então, vamos para o nosso primeiro duelo dos playoffs com o nosso novo time. Com o novo time do Damian Lillard. Vamos lá, então. Vamos simular nossos playoffs. Lembrando que eu vou simular o primeiro round e o segundo round. Se a gente for passando, se a gente passar e chegar na final de conferência, eu vou simular com o Cash, que é aquela simulação mais detalhada para vocês. Beleza? Vamos embora. Então, tá aí. Passamos em torno do primeiro round. Vencemos de 4x0 seco contra o New York Knicks. O Atlanta passou lá em cima contra o Miami também. 4x1. Vai pegar o Philadelphia. Do outro lado, o OKC eliminou o Phoenix. 4x2. Vai pegar o New Orleans, que eliminou o Memphis. Já Moran. O Golden State foi eliminado pelo Minnesota. Olha, o Minnesota conseguiu chegar. Vai enfrentar o Clippers, que eliminou o Luka e o Dallas Mavericks. Então, vamos embora. Direto para o segundo round, contra o Cleveland Cavaliers. Vamos ver se o time consegue passar. Vou simular um round aqui também. E passamos. 4x0, então, no Cleveland Cavaliers. Passamos aí muito bem. Duas rodadas de 4x0. O time está muito forte. A gente vai ver daqui a pouco quais são as médias até aqui a final de conferência que nós vamos simular com o Cash. Vamos pegar o Atlanta Hawks. Cara, o Atlanta Hawks é muito forte no NBA 2K. É impressionante. Ah, nos playoffs, o bagulho fica de verdade, né? 38 pontos de média para Jason Teiro. Olha só, cara. Olha como o Jason Teiro está jogando. 27 pontos de média para o Lillard, que também está muito bem. 15 para o Brogdon. 10 para o White. 9 para o Gallinari. Gallinari melhorou. Aumentou um pouco a sua produção nos playoffs. Marcos Smart, Jay Warren, indo muito bem. Vamos dar uma olhada aqui no time do Atlanta Hawks. Cara, o Atlanta Hawks é um caso a ser estudado no NBA 2K, cara. 29 pontos para o Trae Young com 10 assistências de média. Deixa eu até ver aqui a bola de 3 dele. 50%. Olha isso, cara. Vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa final de conferência aqui com o Cash, que é aquela simulação com mais detalhes. E vamos ver como é que vai nesse primeiro jogo fora de casa nos playoffs da NBA. Olha o Atlanta, hein? Bem demais o Atlanta jogando dentro de casa. Abri bastante vantagem. Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu parar isso aqui. Deixa eu ver o que está rolando. Vou botar o The Third aqui no Collies. Acho que não vai mudar muita coisa para esse jogo aqui, não, mas no próximo jogo eu vou ter que mudar tudo aí para essa partida, tá, rapaziada? Ó. O Atlanta vai levar esse primeiro jogo e levaram, né? Jogando dentro de casa. Vitória, então, do Atlanta. 23 pontos para o Robert Williams. O time não apontou muito bem. Lillians com 17. Teiram com 9 pontos. Foi muito bem marcado, cara. O De Jong também com 24. O Trae Young foi muito bem marcado também a partir daquela mudança que a gente fez. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou colocar o Marcos Smart aqui nele e o The Third no Collies, tá? Aqui na pontuação eu quero também que seja o Jason Tatum. O Jason Tatum não apareceu muito bem nesse jogo, no primeiro jogo, né? E eu vou botar o Lillard aqui também. Vamos ver se vai mudar alguma coisa com relação à pontuação nesse segundo jogo dos playoffs da NBA. O Atlanta muito bem de novo. Jogando dentro de casa, hein, cara? Viramos o jogo. O jogo está disputado. Vamos embora. Vamos ver aqui como é que vai o último quarto. Olha o Trae Young. Marcação do Marcos Smart. Trae Young vai para o arremesso de 3 pontos. Não cai. Chora e não cai. Jason Tatum. Vamos embora, Tatum. Ele encontra aqui o Robert Williams que devolve nele. Ele vai chamar as Queen. Olha o Trae Young. Na média distância ele conecta. Conecta ali na marcação. Vai acabar com vitória do Boston Celtics aqui na nossa realidade virtual que o Lillard foi para o Boston Celtics. Ele conecta na média distância. 126 a 117. Fim de papo. Série empatada. E não cai. Série empatada. Vitória do Celtics aqui no segundo jogo em Atlanta. E a gente vai jogar agora fora de casa. Eu coloquei aqui o Marcos Smart de titular. Eu vou colocar ele especificamente na defesa do Trae Young. Eu vou colocar aqui também. Vamos mudar o tipo de defesa. Vamos mandar limitar os chutes no perímetro. E é isso, tá? Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue então vencer dentro de casa no Tid Garden. Jogo disputadíssimo, hein? Olha o time do Atlanta. Abre vantagem. Vamos para o último quarto. Último quarto bom. A gente consegue ali a dianteira do placar. E vamos para o jogo, hein? Ó. Vitória, hein? Vitória do nosso time. 129x123 aí contra o Atlanta. Jogo muito bom, cara. Olha. Lilas com 37 pontos. 25 por dia de anteira com 15 rebotes. Vamos dar uma olhada aqui. 29 pontos por Trae Young. Vamos então para mais um jogo agora. Mais uma vez dentro do Tid Garden. De novo. Vou fazer as mesmas modificações aqui. Vamos embora. Jogo no Tid Garden. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui então. Uma vantagem. Caramba, jogo bom, hein? Mais uma vez. Olha o Atlanta, hein? Para o último minuto. 103x98. Vitória? Vitória. 104x98, cara. 29 pontos para o Lilas. 26 para o Teiro. Com 11 rebotes. Para o game, rapaziada. Jogo fora de casa contra o Atlanta. Vamos ver se a gente consegue essa vitória aqui que vai ser muito importante para a gente. Olha só. Jogamos muito bem. Estamos jogando muito bem. Olha aí. Vamos vencendo bem no último quarto aqui o time do Atlanta. E vamos para o jogo. Vamos jogar aqui os últimos minutos, né? Então está aí, ó. Trae Young. Vem trazendo o time do Atlanta. Olha, cai ali na screen. Olha o Trae Young, cara. O Trae Young, ele é bizarro. Aqui no 2K, cara. Esse time do Atlanta, ele é muito bizarro, cara. É um time muito forte. Bem o Lilas, 110 a 92. Olha o Lilas na linha de 3 pontos. Damian Lillas. Crava. Vamos ser campeões da Conferência Leste. Vitória do Boston Celtics. Estamos na final da NBA. Damian Lillas e seu novo time aqui com o Boston Celtics. Consegue vencer a Conferência Leste, né? Finalmente ele consegue chegar na final da NBA. Damian Lillas precisou sair do Portland Trailblazers para isso, mas a gente conseguiu, né? Tá lá, ó. Damian Lillas, campeão da Conferência Leste. Chegamos na final aí. Adicionamos alguns jogadores aqui. New Orleans e Zion Williamson. Chega a final da NBA. Olha o Pelicano aí, cara. Boston Celtics e New Orleans Pelicans vão se enfrentar na final da NBA. Vamos lá, então, para a nossa primeira simulação com o Cash. Eu não mexi nada no time, tá? Vamos só simular, então. Jogando no Tid Garden. Vamos ver se o Pelicano vai bater de frente com o nosso novo Boston Celtics. O Boston Celtics e o Tid Damian Lillas. Primeiro jogo. O time vai vencer e vai vencer bem, né? 126 a 116. 10 pontos de diferença. Vencemos com 30 pontos do Lillas. 19 do Jason Teno. Do outro lado, 31 para o Zion, que está levemente machucado. 21 para o Brenton Wingrand. Vamos, então, para o segundo jogo. Segundo jogo no Tid Garden também. O Pelicans começa melhor. Jogo mais equilibrado nesse segundo jogo aqui, mas os Celtics abrem agora uma boa diferença. Jogo pegado no finalzinho. Olha o Celtics vai mantendo a vantagem e vai manter para a vitória. 112 a 104. Vamos dar uma olhada. 28 pontos para o Tidam. 18 para o Smart. O Lillans não jogou bem. 13 pontos para o Lillans só. Do outro lado, 23 para o England. 18 para o Zion Williamson. Vamos lá, então. Agora o jogo em Pelicano, né? Em New Orleans. Vamos simular para ver se o Pelicans consegue voltar na... Olha o Pelicans. Ih, rapaz. Terceiro jogo aqui. Tenso, hein? Terceiro jogo tenso. Uma vitória tranquila até do time do Pelicano. 24 pontos para o Jason Teno. 21 para o Lillard. 32 para o Zion. 21 para o McCollum. 15 para o Brandon Wingrand. 134 a 109. Vitória do Pelicano. Vamos simular mais um jogo. Agora o quarto jogo é em New Orleans. Vamos ver se o Celtics consegue, então, abrir uma... Ah, agora sim, hein? Agora sim, hein? Vai ser vitória aqui, né? Não? Rapaz, overtime! Overtime! Vamos ver. O Celtics abre 10 pontos de vantagem no overtime. Olha só a vitória do Celtics no overtime, hein? Rapaz, vendeu caríssimo. 42 pontos para o Lillard. 41 para o Boston Celtics. 32 para o Zion. 28 para o Brandon Wingrand. Vendeu muito caro o Pelicans nesse jogo. 3 a 1 para o Celtics. Vamos ver. Agora um jogo que pode decretar a vitória. O título para o Damian Lillard com o Boston Celtics, hein? Vamos ver. Abre bela vantagem aqui o Celtics. O Pelicanos vai tentando buscar. Vai tentando buscar o Pelicano, mas fica difícil. Fica muito difícil. O time do Celtics muito forte. O time do Pelicans não está pronto ainda para ser campeão da NBA. O time realmente muito forte. Com o Marcos Smart, ó. Olha o Lillard, ó. Time muito forte. Damian Lillard mata a sua bolinha na média distância. Você está com 20 pontos no jogo. Não está nem deixar o tempo acabar. Arremesso do Lillard na média distância. Ele não vai errar, cara. Release perfeito dele. Ele é muito forte. Ele é muito bom. Vai acabar, então, campeões da NBA. Olha o Damian Lillard, cara. A gente vai simular mais algumas temporadas aqui. Mas na primeira temporada dele se juntando ao Boston Celtics, nós conseguimos, então, o título da NBA, cara. Como é que o Pelican chegou na final? A gente não consegue entender, né, cara? Aqui na NBA é uma parada realmente assim. O Pelicans é muito forte aqui no 2K. O Atlanta é muito forte. O Dallas, né? O Lucas é muito forte aqui no 2K. O Mazula ainda é o nosso treinador. Então, conseguimos, então, o título na temporada com Damian Lillard. Perdemos dois jogos nos playoffs, né? Perdemos um para o Atlanta. Perdemos um para o Pelicans também. Olha o Jason Teiro, hein? Conseguiu chegar finalmente ao título da NBA. Está lá. Mazula recebendo a sua taça. O treinador aí do Boston Celtics. Está ali o Lillard. Está ali o Jason Teiro também. Está o Derek White. MVP das finais foi ele. Jason Teiro. Apesar de o Lillard estar no time. Ele está logo ali atrás, ó. Mas o Jason Teiro foi o leader do time aí. Rapaziada, eu comecei a próxima temporada aqui. E olha quem se aposentou, cara. Lebron James. Papai Lebron se aposentou aqui no NBA 2K com 39 pontos. Carmelo Lentano também se aposentou. E o Godala com 40 anos. 38 anos. O Rajon Rondo também se aposentou. Como nós ficamos sem treinador, rapaziada, na temporada, né? Tinha um ano só do Mazula. Ele foi campeão, mas ele acabou sem um contrato. Nós estamos trazendo aqui o Nick Nurse para essa tentativa de delícias nas próximas temporadas aqui com o Boston Celtics. Está com o gigante. Bom, final aqui do draft. Olha para onde foi o Bronny, cara. Bronny James foi com a terceira escolha para o Houston. Olha só, cara. Gente, vocês sabem aí que ele teve bons playoffs nos últimos anos. Vamos tentar ele aqui por dois anos, sendo o segundo de player option por 3 milhões e meio. Vamos oferecer. E vou oferecer também um contrato para o Matisse Taibon, né? Ou Tibule. Para ele ser aqui o nosso cão de guarda, né? O cara que vai jogar na posição 3 e 4 para ser o nosso defensor. Espero que ele aceite. Vem. Vem fazer parte do gigante. Vou mandar uma oferta também pelo Luke Kennaar, pelo mínimo aí, para ele jogar com a gente pelos próximos dois anos. Eu espero que ele aceite. E para fechar aqui, quem sabe a gente buscar mais um título. E também aqui buscando um ala mais versátil. Um jogador ali grande de defesa que pode trazer também uns arremessos para a gente. Vou tentar o autoporter para preencher o nosso time. Bom, como não tinha muitas opções de bons pivôs no mercado, eu vou trazer aqui de volta o Powell, pelo mínimo, por dois anos para ele fechar aqui e tentar a nossa trips coroa. Será que a gente consegue três títulos da NBA com o Lillard e com o Jason Taylor? Visando também bons jogadores para espaçar a nossa quadra, pelo mínimo, eu vou trazer o David Bertanzi aqui também. Espero que ele aceite para trazer os arremessos aí. Ele não é tão bom defensivamente, mas eu acho que pode, uma vez ou outra, matar umas bolinhas para a gente. Então, dá uma olhada como é que ficou o nosso time para essa segunda temporada com Damian Lillard de titular, obviamente. Brogdon, Jason Taylor, Caleb Martins, vai ser o nosso titular aqui a princípio, com Robert Williams de titular também aqui na quinta posição do nosso pivôzão. Marcos de Martins, nosso sexto homem, Derek White, Nassil Lillard ainda aqui do nosso time, TJ Warren ainda aqui também. Grant Williams, eu coloquei ele de pivô nessa temporada, tá? Ele vai ser o reserva do Robert Williams. Vamos ver como é que vai isso aí. Kenard está sem tempo de jogo por enquanto. Otto Porter, Nellis, Noel e aqui, fora do banco, o Bertanzi e o Dwight Powell. Eu acho que é um time que ficou muito bom, inclusive, eu acho que esse time ficou melhor do que o primeiro time da primeira temporada. Vamos ver como é que vai. Vamos simular a temporada. Final da nossa segunda temporada, então, com o Gigante do Jardim. Vamos dar uma olhada como é que ficou a nossa situação na temporada. 56 vitórias, 25 derrotas. Estamos na segunda colocação da Conferência Leste. Olha o Cleveland Cavaliers, mano. Então, terminamos na segunda colocação aqui do Leste. Vamos ver quem foi. Olha, o Brooklyn e o Weezers lá no fundo da Conferência. O Philadelphia também não está muito bem. Vamos dar uma olhada aqui. Olha o Oeste. Olha o Oeste. Olha o Embarneyama. Time aí do San Antonio. Não mudou tanta coisa assim. Caramba, o time San Antonio já voltou, cara. Olha o San Antonio dispôs, cara. Olha o Embarneyama. 29 pontos por jogo. Será que ele foi o MVP, cara? 13 rebotes. Olha esse moleque que absurdo, cara. Claro, vamos dar uma olhada nas médias da temporada. Olha só. 32 pontos aqui para o Jason Teiro. 23 para o Lillard. 16 para o Brogdon. 9 para o White. 8 para o TJ Warren. Caleb Bart com 8 pontos. Caleb Bart bem bem. Deixa eu ver os arremessos. 34% de arremessos de 3, cara. Acertando quase 2 bolinhas de 3. Tá bom, tá bom. O time aí deu uma melhorada, na minha opinião. É, temos bastante profundidade. Cara, eu estava dando uma olhada. Olha só, cara. O Brendan Miller no Charlotte. Olha o Brendan Miller com 33 pontos. Cara, esses moleque vieram do draft, cara. Olha isso, cara. Olha o Lakers como é que ficou. Ó, o Lakers, o Anthony Davis não está aqui no Lakers, cara. Olha aí, ó. O Sinsambalgue, nem sei. Ao fim da temporada, claro, ele. Luka Doncic é o MVP. Meu amigo, novato do ano e sexto homem. Vitor Imbay nem ama. Jogador defensivo do ano. Olha só, cara. 29 pontos por jogo para ele. Brendan Miller, Mip, né, cara. O moleque com 33 pontos do Charlotte. É o Charlotte que pulou o Scott Henderson, né. E parece que fez uma boa escolha aqui. Então tá aí, duelos decididos. O Cleveland vai enfrentar o Orlando e o Boston Celtics. Nós vamos enfrentar o Miami. Do outro lado, o São Antônio pega o Denver e o Memphis e o KC, cara. Vamos lá, simulando o primeiro round dos playoffs da NBA. E passamos 4x0 contra o Miami. Bem demais. Vamos pegar o Atlanta, cara. De novo, o Atlanta aí que foi o finalista da Conferência Leste, né. Vamos pegar o Atlanta. O São Antônio passou pelo Denver, 4x1. Vai pegar o Dallas. O Memphis passou pelo OKC. Memphis e Golden State lá em cima. Cleveland e Detroit. Olha o Detroit aí, hein. Passamos, então, contra o Atlanta. Um pouco sofrido. 4x3, então, na semifinal da Conferência Leste. Vamos pegar o Cleveland Cavaliers, que foi o líder. Olha o líder. Ele enfrentou aí. O Detroit eliminou. Do outro lado, o São Antônio contra o Memphis. Cara, o São Antônio vai chegar na final com o Embaia e o Nama. O São Antônio vai chegar na final com o Embaia e o Nama. É isso que você tá querendo me dizer, Tio K? É isso que você tá querendo me passar, Tio K? Vamos lá, então. Começando o nosso duelo contra o time do Cleveland Cavaliers. Não vou mudar nada. Eu vou apenas simular com o Cache e ver se a gente vai conseguir chegar. Olha o Cleveland, cara. A gente vai ter que mudar a nossa defesa pro segundo jogo. A gente vai ter que mudar a nossa defesa para o segundo jogo, né? Então, vambora. É, o jogo tá mais equilibrado, mas ainda assim o Cleveland vai levar, hein. É, o Cleveland vai levar. Leva o Cleveland também no segundo jogo. 2x0 abre o Cleveland Cavaliers. Vamos jogar em casa agora, né? Nos dois próximos jogos. E eu coloquei aqui o Max mais titular. Coloquei também mais minutos pro Derek White, Brogdon e Grant Williams também com mais minutos. Vamos ver se o time consegue acertar essa rotação. Qualquer coisa eu entro, estou pensando que seriamente, na verdade, acho que eu vou fazer essa mudança, hein. Vou entrar aqui com o Jason Teire aqui e vou entrar com o Brogdon de titular. Acredito que vai ser isso aqui. Vamos ver se o time vai dar uma melhorada e vamos ver se a gente vira essa série contra o Cleveland Cavaliers, né? Vambora. Vamos mudar aqui, ó, o matchup. Já coloquei o Smart. Se a gente consegue, então, voltar nessa série. Jogos agora, dois jogos no Tidgarden. O jogo é bom aqui no finalzinho. Vamos vencer? Será? Não. Overtime. 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 O jogo é empatado. Nenhum dos times consegue pontuar. O jogo é pegado no finalzinho. No finalzinho. 36. Nossa, vamos vencer. Vamos vencer no overtime. 138 a 133. 34 pontos pro Lillard. 29 pro Taylor. 22 pro Robert Williams. Do outro lado, 44 pro Garland. Olha o Garland, cara. É, a gente vai ter que mudar a defesa aí, cara. De alguma forma, a defesa não tá funcionando. Vambora. Vamos mexer aqui no matchup de novo, ó. No Garland eu vou botar agora o Brogdon. Eu vou colocar o Mitchell com o Marcos Smart. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa, cara. E não tá adiantando também marcar o perímetro, né? Vamos ver, a gente mudou ali. Vamos ver se a gente vai agora empatar essa série. Abrimos uma boa vantagem. Boa vantagem aqui pro Boston Celtics. A gente vai vencer esse jogo, né? Vamos vencer esse jogo. 131 a 107. Vencemos o quarto jogo, então, empatando a série em 2x2. 35 pro Lillard. 23 pro Jason Taylor. Do outro lado, 40. Olha o Donovan, cara. Não tá adiantando. Vamos, então, para o próximo jogo. E vamos repetir aqui a defesa, tá? Vamos botar o Brogdon. Vambora. Jogo agora fora de casa em Cleveland. Vamos ver se a gente vai virar essa série. Muitas dificuldades que a gente tá tendo aqui contra o Cleveland. O jogo é muito bom. A série é muito boa, na real. Contra o Cleveland, ó. A série é muito equilibrada, cara. No último quarto. Olha a vantagem que a gente abriu. Uma vantagem muito boa, mas o Cleveland tá chegando. 147, 144. Vitória. Vitória. Meu Deus, por muito pouco. Vitória. 40 pontos pro Taylor. 35 pro Lillard. 20 pro Brogdon. Do outro lado, olha o Donovan. Não tá adiantando a marcação dos caras. 33 pontos pro Mobley. 28 pro Garland. Cara, o jogo é bom. Os dois times jogando tudo o que sabem. Vamos lá. E vambora. Jogo no TD Garden. Vamos ver se a gente consegue a vitória. Pra levantar mais uma taça aí. Na era Damian Lillard nos Boston Celtics. Ih, rapaz. Aparentemente. Vai ser vitória do Cleveland, cara. 157 a 142. Vamos lá. Jogo 7 na final da Conferência Leste. Olha só. Jogo equilibrado. Último quarto. Último quarto. 129 a 122. E passamos, cara. Olha só, cara. Passamos. Uh, vitória no jogo 7. 34 pontos. 29 pro Teiro. Do outro lado, 35 pro Mitchell. 27 pro Garland. Passamos pra final da NBA. Mais uma vez pelo segundo ano consecutivo. Vamos lá, então. Começando os trabalhos contra o Memphis Grizzlies. Vamos ver se a gente consegue ser mais uma vez campeão da NBA. Um jogo bastante equilibrado. A série na final da Conferência Leste foi pra 7 jogos. E vencemos o Cleveland Cavaliers. Vamos vencer aqui o primeiro jogo no TD Garden também. Vitória. 42 pontos pro Teiro. 33 pro Brogdon. 22 pro Lillard. Jamorão com 27. Bane com 23. Olha aí o time do Memphis, hein? O time do Memphis aqui tentando fazer frente com o nosso Boston Celtics, né? Nossa... A nova dinastia da NBA com o Damon Lillard de verde. Olha aí, então. Segundo jogo no TD Garden. Pra abrir 2x0, não. Overtime. Olha o Memphis. Olha o Memphis no overtime. Vai vencer o Memphis, hein? Vai vencer o Memphis. Vamos empatando a série o Memphis. 40 pontos pro Teiro. 18 pro Brogdon. 45 pontos pro Jamorão. É o seguinte. Vamos botar marcação no Jamorão. E vamos deixar os caras chutarem. Vambora. Jogo agora em Memphis. Olha o Memphis. Abre vantagem. Uma boa vantagem. Uma larga vantagem pro Memphis, hein? Olha só. 31 pontos para o Jamorão. 5 bolas de 3 do Jamorão, rapaz. Vamos lá, então. Pra mais um jogo simulado. Vamos botar o matchup aqui do Brogdon agora no Jamorão. Vamos mudar, né? Vamos tentar dar uma chacoalhada nesse time. E eu nem vou mudar a defesa, não. Eu nem vou mudar o tipo de defesa, não. Vamos ver se o time consegue empatar essa série aqui. Jogo fora de casa. O Memphis conseguiu virar. E o Celtics agora jogando um bom jogo. Calma. O Memphis tá no jogo. O jogo é bom, hein? O jogo é bom. O jogo é muito bom. Olha só no último minuto. 109 a 106. Olha o Memphis. 112 a 107. O jogo é muito bom. O Memphis vai tentando voltar pro jogo e não volta. Não volta. Vitória do Celtics. 37 pontos pro Teiro. 20 pro Robert Schultz com 12 rebotes. 17 pontos para o Damon Lillard. O Bane com 26 pontos. Jamorão com 21. A marcação, então, aqui do Brogdon. Deu um pouco certo contra o Jamorão. Vamos embora, então. Vamos manter essa defesa aí. Vamos botar o Brogdon nele. O Brogdon que é titular aqui no nosso time. E o Marcos Smart aqui. E a defesa. Eu não vou mexer. Vambora. Jogo agora do Tidgarden. Pra gente virar ou revirar novamente. Tomar a frente da série. E vai ser o que vai acontecer. Essa vitória aqui vai ser até tranquila nesse jogo. 126 a 120. 31 pontos pro Teiro. 29 por Lillard. Lillard com 10 assistências. O Lillard. 7 bolas de 3. 29 por Jamorão. 19 por Bane. Jamorão com 5 bolas de 3. De novo. Jamorão jogando muito bem. 3 a 2 então para o Boston Celtics. Vambora. Vamos simular mais um jogo. Calma. Esqueci de mexer. Já ia começando o jogo. Esqueci de mexer. Botar as coisas que deram certo aqui. E vambora. Jogo agora em Memphis. Tá? Jogo que pode decretar a vitória. E mais um título do Boston Celtics. A vantagem é boa. Mas o Memphis tá tentando voltar. O jogo fica bom. O jogo é bom. Vamos ver. O jogo é bom. Mas o Celtics tá com uma vantagem muito boa. Olha só. Vamos pro jogo. Vamos lá então. Voltamos aqui pra mais um jogo do Boston Celtics. Entramos aqui. Faltando 1 minuto. Estamos vencendo por 4 pontos. para garantir mais um título. Olha o Lillard. No giro do Damon Lillard. Ele crava. Mais 2 pontos para ele. 31 pontos para o Lillard. Vai acabar o jogo. Vai ser vitória. E mais um título do Boston Celtics na NBA. Na era do Lillard. Back to back título aí contra o Memphis. Agora dessa vez. Primeira temporada contra o Pelicans. Na segunda contra o Memphis. Segundo título do dia inteiro. Segundo título de Damon Lillard. Olha aí. Mais um título dessa base do Celtics. Depois de trocar o Jaylen Brown para o Portland Trail Blazers. Olha só, cara. Jason Taylor comemora ali mais um título. Dessa vez fora de casa. Tá aí, ó. Eu já vou ficando no vídeo por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mais um título com o Boston Celtics. Será que se eu continuar a gente consegue mais títulos? Com o Lillard. Até o Lillard se aposentar. O que que acontece? Será que o Jason Taylor consegue também outros títulos? Consegue o MVP? Será? Em algum momento da sua temporada. Olha o Nick Nurse aí. É o novo treinador do Boston Celtics. Segundo título da nova dinastia do Boston Celtics com o Damon Lillard. Tá aí. Pra quem duvidou. Olha o Jason Taylor. Mais uma vez, Finals MVP. Então o Lillard foi campeão duas vezes, mas não foi Finals MVP nenhuma vez. Os dois títulos de Finals MVP foi do Jason Taylor aqui com o Boston Celtics. Bota aí nos comentários o que que você achou, rapaziada. Se você gostou desse nosso experimento. Se você viu aí em algum lugar algum rumor, né? Que você gostou. Que você acha que a gente tem que testar aqui. Ó, 33 pontos pro Damon Lillard nesse jogo, hein? 19 pro Jason Taylor. O que que você achou? Coloca nos comentários. Você acha que eu devo trazer mais rumores aqui? Mais realidades paralelas na NBA de jogadores aí que podem se juntar a outros jogadores na NBA. E se você quer que eu faça a reconstrução. Porque isso aqui não foi bem uma reconstrução, né? Eu não mexi muito nos contratos. Enfim, foi só mesmo pra gente ver essa realidade paralela. Se o Lillard consegue os títulos se viesse para o Boston Celtics. E aqui ele conseguiu dois títulos aqui com o Boston Celtics. Será que ele consegue mais se a gente simular mais anos aqui de Damon Lillard no Boston Celtics? Então coloca nos comentários o que que você achou e se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui.